Música O Museu do Imigrante Italiano Eduardo Marcuso, MIEM, é um importante lugar de preservação da memória, não só de Vale Vênito, e sim de toda a região. Depois de três anos fechado para reformas, o museu é reinaugurado no início de julho e é uma das atrações mais procuradas durante a Semana Cultural Italiana. Depois da reforma, em 2012, foi feito um regimento, um estatuto, e se optou por considerar, pelo esforço da família Eduardo Marcuso e pelo fundador, que foi ele, de trocar o nome, Museu do Imigrante Italiano Eduardo Marcuso. Outro passo, então, foi feito um novo projeto, que foi a higienização, dentro dos parâmetros da museologia, se procurou fazer dentro, né? E foi feita uma nova expografia para dar uma visão do que é o museu, porque museu não é um espaço de objetos velhos, e sim objetos que têm história. O museu é organizado dentro da temática da imigração italiana. Os objetos expostos representam valores culturais herdados pelos imigrantes italianos. como a fé, o trabalho e a gastronomia. Cada objeto representa uma história, é uma viagem ao passado, né? Da vida delas, dos avós, dos pais. E a peça onde mais reflete emoções é a parte dos aposentos, né? Que é o quarto de casal que a gente tem montado aqui. Das visitas que a gente teve aqui, desde a inauguração, a gente já teve um bom público, as pessoas saem encantadas e, às vezes, saem emocionadas. Eles se emocionam de chegar e ver as peças. Mas como está lindo, como está bonito, mas ficam encantados. Tudo assim recorda muito, muito a vida que a gente teve, tá? E os meus pais eram aqui de Valevênito. Então, a gente fica assim emocionada mesmo e ficando muito feliz que a juventude, a gente jovem, estão levantando o museu que já estava fechado há três anos, né? É muito importante valorizarem o passado. Está fantástico, maravilhoso. Estou aguardando a parte, quando abrirem as caixas de documentação, né? Para ver se tem o passaporte dos nossos avós. Estou curiosa para saber. Fotos aí, mas eu não tenho certeza se é do nosso pai ou da nossa mãe. E porque nós temos em casa, eu quero chegar em casa e ver se realmente é isso aí. É, e tudo marcou, porque a gente, eu já tenho 80 anos, então eu vivenciei essas coisas todas. Essa panela aí, ó, tudo era o nosso viver, né? A exposição é composta de doações da comunidade e por parte da coleção do fundador do museu, Eduardo Marcuso, que com o incentivo do seu irmão, Padre Clementino, deram origem ao museu no ano de 1975. A gente está ainda montando, na verdade, né? Porque aqui nós temos instrumentos que pertenceram à banda do imigrante, que era daqui de Vale Vênito. E nós temos instrumentos aqui, eu tenho aqui um instrumento que era do meu avô que ele tocava, né? E então ela é uma sala bastante importante, bastante procurada, porque é música e alegria, principalmente agora no festival. E aqui nós temos também uma parede onde tem todos os quadros dos 31 festivais que teve até agora, né? E, posteriormente, o 32º também. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL